Oi, meus belezinhas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou iniciar mais um vlog. Hoje é segunda-feira. Como vocês sabem, tá tendo o Diário da Mudança. E eu quero mostrar cada detalhe pra vocês. Se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, que eu te inscrever. Escreva lá, ativa o sininho. Já deixa aquele like também, que ajuda muito. Vai lá no meu Instagram pra comentar o que você achou desse vídeo. Eu vou deixar passando aqui e vou deixar aqui embaixo também. É só você clicar nesse link que vai direto pro Instagram. Aí você me manda mensagem. E me pede beijinhos também, que eu mando beijinhos pelas pessoas que me pedem lá. Porque antes era por aqui, agora não dá. Então, agora já são, acho que, seis e pouquinho, quase sete horas. Eu comecei a fazer a janta. E eu quero mostrar as coisinhas que a gente comprou pra casa. Aqui foi o sifão da pia, lâmpadas. Aí eu vou mostrando pra vocês. Também chegou a pia. Meu marido gravou pra vocês pelo celular dele. E tá uma verdadeira bagunça aqui, gente. Olha isso. Tá muita bagunça. Tem caixa lá. Tem muita. Não tá tendo nem como passar. Porque olha pra vocês verem. Essa roupa que tá aqui dentro da caixa é que o meu marido lavou ontem. Aí eu vou pegar essa da roupa ali e já vou pôr dentro da caixa que eu tenho que fechar a roupinha da Luna. Mas então, essa eu vou gravar tudinho pra vocês que eu for fazer. O que você tá vendo? Menino gato. Menino gato. Você gosta de assistir? É. É, amor. Tá com o papai? Eu acho que é verde. Mãe é beijo. Eu acho que é verde. Mãe é... Beijo. Então, meus amores. Hoje meu marido foi lá comprar lâmpadas, né? Comprou três? Duas? Duas lâmpadas só? Oito. Três. Quantos colocou cada uma? Quantos colocou cada uma, amor? E no sifão? Comprou três sifão, gente. Dois, na verdade. A mulher mandou enganada. Gente, eu tô com a boquinha mais sucrada, mas eu tô melhorzinha da boca. Deixa a minha titia ver. Deixa pros titios verem. Ó. E o olhinho dela tá muito remelando. Não sei o que tá acontecendo. É demais. Ela acordou hoje com dor de ouvido. Mas ela tá tomando antibiótico, vai melhorar. O antibiótico é a... É. Tinha que comer o tênis ali. Mim, esse não cabe. Não cabe, filha. Não serve. Mal usava esse sapatinho? Esse? Aham. Esse? Amava esse sapatinho. Paguei carérrimo, mas eu amava. Olha a boquinha dela. Olha lá. O olhinho dela também me machucou no domingo, porque ela bateu um ferro. Então, meus amores, a Luna tá tomando esse antibiótico aqui, que a médica tinha passado pra ela. Ela acordou com dor no ouvido, daí eu comecei a dar. Ela tem consulta com a pediatra, era pra ser semana, só que eu vou levar ela só semana que vem. O meu marido foi na farmácia, comprou fralda pra Luna e comprou lenço umedecido. Compreu da Huggs. Amanhã eu vou ligar na farmácia, que tem promoção da Personal. Acho que é Personal. Falam que é bom, então eu vou comprar pra ver se realmente é bom. E agora eu vou dar comida pra Luna. Eu fiz filézinho de tilápia, que eu amo, tô apaixonada. E vou terminar de lavar a louça que eu tava lavando. Eu acho que é só. Hoje eu tô muito cansada por lavar a dança, então vai ser vlog de dois dias. Ah, mas não cabe, filha. Antes que me esqueça, eu vou mostrar pra vocês a pia que chegou. Como eu até falei, acho que no começo do vídeo não foi eu que gravei, foi meu marido que gravou. Vocês vão ver a voz dele. Eu tava no trabalho quando ele foi receber a pia. Mas então é isso, eu vou deixar o vídeo passando aí. E depois eu venho aqui falar com vocês. E aí pessoal, essa aqui é a nossa pia, ó. Nossa pia e nosso balcão. Não deu pra filmar os meninos trabalhando porque eles não conseguiram furar ali o sifão. Porque não deu a altura. Essa aí eu vou ter que me virar depois. Sozinho. E gaveta. Meus amores. Olha isso, gente. Pra fechar a minha noite. Oh, meu Deus. Tinha aqui, né, gente? Eu fui. Deixei o leite aqui. Aí eu pensei em pôr o clonômetro. Deve me despertar daqui o tempo. Aí eu fui. Colocar a banheira em cima. Esqueci de fazer isso. O que acontece? No leite deu tudo. Vou dar um banho na Luna. E eu acho que eu vou dormir. Tem que limpar isso aqui. Mas, então é isso. Amanhã eu venho aqui conversar mais com vocês. Eu fui. Mano, dois dias. Ai, meu cabelo. Tenha uma boa noite. E até amanhã. Vou me encerrar essa noite assim. Tchau. Oi, meus amores. Fala, oi. Peguei a Luna agora da creche. Olha o que aconteceu com o meu óculos. Gente, que coisa mais linda que tá isso aqui. Eu tava lá trabalhando bem... Não, foi lá no trabalho. Só que eu tava na hora de almoço. Fui tirar o meu óculos pra limpar. Quebrou. Saiu o perninho. Aí, agora eu vou tentar ir lá nas óticas que tem na minha cidade. Pra tentar trocar isso aqui. Eu não ia trocar já. Porque quem usa óculos sabe que não é muito barato. Mas, chegando em casa eu falo mais com vocês. Eu vou lá pelas 5h20 por aí. Vou ter que esperar a minha mulher chegar do trabalho. O almoço tá com uma tosse. E... Então é isso. Vai, filha. Vamos. Meus amores... Esse aqui, ó. É um asterofe principalmente original. Ele é muito bom. É? Meus amores, eu tô aqui na... Na... Na Nissei, na farmácia. Comprando umas coisas que tá faltando. Já comprei meu óculos. Ficou um precinho até que... Considerável. É, eu vou pegar ele só sexta-feira. Assim que eu pegar ele eu mostro pra vocês. A Luninha tá lá com o meu marido. Mas em casa eu converso mais com vocês. Tem que passar no mercado também. Meus amores, olha que carrinho mais saudável é esse. Só menos leite integral aqui que não é muito saudável. Mas o resto é tudo saudável. Meus amores, cheguei agora em casa. Já são oito horas. Cheguei tarde. Porque eu passei no mercado. Tava muito cheio. Olha o tanto de coisa. Trouxemos tudo na moto. Foi bem... Independente das coisinhas dela. Mas eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Tô fazendo a gentinha pra Luna. E eu machuquei minhas costas. Tá dando demais. Bem no meio assim minhas costas. Ah, achei por causa do peso. Deixa eu mostrar as coisinhas que eu comprei com vocês. Então, meus amores. Ficou 51 reais tudo isso aqui. Eu comprei mexerica, banana, gilete, chips, pão. Tem, acho que também não sei onde tá. Mas eu comprei dois Kit Kat. Uma melancia pra Luna. E aqui, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Eu não lembro. A carne que eu comprei. E leite. E o nestom da Luna. Eu acho que só. Meus amores, essas são as coisas que eu comprei na farmácia. Aquele fio dental que a Luna pegou. Esse condicionador, né? E desse mesmo, dessa vez. Esse que é um hidratante, põe 3 reais. Aquele fio dental põe 3 reais também. Esse aqui, meu marido. E essas foram as coisinhas que a gente comprou na farmácia. Então, meus amores. Eu vim aqui me mandar beijinhos pra vocês. O beijinho de hoje vai pra Camila Carolina de Aguanil, em Minas Gerais. Eu achei assim que falava o nome da sua cidade. Um beijo. Vai pra Michele Nogueira e seu filho Samuel. Um beijo. Pra Keila de Curitiba. Um beijo. Paraná. Pra Gabi Rodrigues do Rio Grande do Sul. Um beijo. E pra Tayane Ferreira de Fraga. Acho que é assim que fala o seu nome. Um beijo. Então é isso, meus amores. O beijinho de hoje foi isso. E eu vim também encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, deixa o gostei aí. Se inscreva aqui no canal pra não perder nada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa pia. Eu vou mostrar mais detalhado quando eu for lá. Agora já são quase 10 horas da noite. Eu já devia estar dormindo. Mas então é isso. Fiquem com Deus. E nos acompanhem nessa nova jornada. Fiquem com Deus. A Luninha tá nervosinha. Sua gata com sono. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.